Bom dia, turminha! Vamos iniciar mais um dia? Tia Camila está animada. Vamos lá? Então vamos cantar o nosso bom dia. Bom dia, coleguinha, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia, criançada, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, criançada, como vai? Bom dia, tia Camila, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, tia Camila, como vai? A tia Camila está, ó, bem, graças a Deus. E você? Está tudo bem na sua casa, com a sua família? Se não estiver tudo bem, fique tranquilo. Deus vai providenciar que fique tudo bem. E se estiver tudo bem, vamos dar um graças a Deus. E falando em Deus, nós vamos agradecer pelo dia de hoje. Mas antes, vamos chamar a presença da Santíssima Trindade? Vamos lá. Bom é poder estar aqui, amando, adorando e exaltando. A Santíssima Trindade que estará aqui para fazer santo lugar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Louvemos e adoremos ao nosso Deus trino. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Pode entrar, Senhor, neste lugar. Pode entrar, Senhor, neste lugar. Eu tenho certeza que o Senhor entrou na sua casa. E vai deixar muitas coisas boas aí dentro. Tudo bem? Então, vamos cantar uma música? Essa você lembra. Faça o gesto comigo. Olha só. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Mais rápido. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Bem devagarinho. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Eu tenho certeza que você está feliz. Nós temos que estar feliz, né, crianças? Então, vamos ficar feliz com a presença de Deus na nossa casa. E agora, vamos prestar atenção para a atividade do dia. A nossa atividade de hoje, do Infantil 2, é para treinar um pouco a nossa mãozinha, a nossa motricidade. Então, o que você vai fazer na nossa atividade de hoje? Você vai pegar o giz de cera e vai fazer, ó, o movimento da garotinha levando a bola até o menino. Então, você vai pegar o seu giz de cera e vai cobrir o pontilhado até chegar no menino. Criança, quando você for fazer, tente não borrar para treinar bem essa firmeza na sua mãozinha, tudo bem? Você vai pegar o seu giz de cera, ó, e vai seguir o movimento que a bola está fazendo. Cobrindo o pontilhado. Essa vai ser a sua atividade de hoje. Você vai cobrir o pontilhado e depois você vai virar atrás, aqui na sua folha, e você vai tentar fazer este mesmo movimento, ó. Pega o seu giz de cera e faça o movimento que a bola está fazendo, ó. Parece um arco. Como assim, tia Camila? Ó, sobe e desce. Sobe e desce. Igual como foi o movimento da bola, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Tudo bem? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Você vai cobrir para fazer o movimento da sua mãozinha, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Tudo bem? Vamos cantar uma música junto com a tia Camila? Eu sei que você gosta, mas eu quero que você se mexa e tá bem, tá bom? Se meu passarinho voa, eu também quero voar. Se meu passarinho voa, eu também quero voar. Com o biquinho para o chão e as asinhas para o ar. Com o biquinho para o chão e as asinhas para o ar. O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão. O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão. Roda, roda a criança, desjoga um beijo pro seu irmão. Roda, roda a criança, desjoga um beijo pro seu irmão. Se meu passarinho voa, eu também quero voar. Se meu passarinho pular, eu também quero pular Com o biquinho para o chão e as asinhas para o ar Com o biquinho para o chão e as asinhas para o ar O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão Roda, roda, criança, de dar um abraço no seu irmão Roda, roda, criança, de dar um abraço no seu irmão Bom dia, meus amores Então, você já sabe que a nossa atividade de hoje É para treinar essa firmeza das mãos Não esqueça, pegue o seu giz de cera Você pode escolher a cor que você quiser Cobrir os pontinhos do movimento da bola E depois você pode colorir os bonequinhos O menino e a menina O menino e a menina Tudo bem? Então, essa é a nossa atividade de hoje Um beijo no seu coração Tchau!